A minha alma andava longe dos caminhos de Deus Eu era sério e desprezido a perdedor Mas Jesus transformou minhas crevas e cruvas Quando estendeu a sua mão Quando estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem eu e sem Jesus Quando estendeu a sua mão para mim Obrigado, Deus Agora me regocejo desde que eu aceitei E na tempestade eu posso sossegar Pois com o vento do perigo e do mar Quando estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem eu e sem Jesus Quando estendeu a sua mão para mim Quando estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem eu e sem Jesus Quando estendeu a sua mão para mim Eu era pobre, perdido, sem eu e sem Jesus